Passeio de hoje, 22 de março de 2023, região de Mar de Minas, Santo Hilário, aqui em Pimenta. Me acompanha aí, a represa tá lotada, tá cheinha, bora lá! Pimenta, aqui com 22 quilômetros de pimenta, e ó, a chuvarada fez a represa lotar, que maravilha! Show de bola! Aqui é a ponte Santo Hilário. Pimenta, passando pelo Guapé, passando pelo Santo Hilário, vai para Guapé. E liga aí, eu sou de Minas. Diz que lá é um hotel abandonado, começou a construção na década de 70, os proprietários se retenderam e ficou parado. Diz que vão retomar. Diz que no vídeo aí também, sobre o local. E a represa tá lotada, que espetáculo! Aqui é o de Santo Hilário, a entrada da cidade, já entra aqui, ó, cachoeiras e trilhas. Lagiado, Andorinha e Chapadão. Escondo, o monstro, olha lá, 5 quilômetros, 4 quilômetros e meio. Bora lá! Olha o visual da ponte. Essa ponte aqui é de acesso a Guapé, no sul de Minas. 2 e 40, cheguei aqui na entrada das Cachoeiras. Andorinha 1, 2 e Lagiado. Andorinha 1, 20 minutos de caminhada. A outra 40 e a mais, tá mais longe uma hora, só pra ir. E eu tô achando que eu vou hoje mesmo. Me acompanha então aí. Vamos fazer essa trilha aí. Pronto. 10 para as 3. Comecei a caminhada. O rapaz não me cobrou nada, dia de semana ele falou que não cobra. Então a expectativa é de ir em pelo menos duas cachoeiras. Pelo que eu vi na internet, é um pouquinho puxado. Tem um descampado, tem subida, tem riacho. Então vambora. Então é isso aí. Pimenta, 260 quilômetros de Belo Horizonte. Uns cento e poucos aí de Divinópolis. E pimenta até Santo Hilário, 22, 23 quilômetros. Até a cachoeira aqui, né? Entrada, acesso da cachoeira, 5 quilômetros de Santo Hilário. E vambora. Bora que o sol tá bravo. E vai ter voo de drone, hein? Me acompanha aí. Se já estiver gostando, já assina o canal, já compartilha, ativa o sininho. Deixa o seu like e vambora. Fiscal da natureza. Primeiro a bifurcação. Andorinha 1. Deve ser no meio ali. Andorinha 2 é Chapadão. Vambora. Show de bola. Uns 300 metros aqui. Veio a subida. O visual já começa a aparecer. Lago de Furnas. Bora. Acabou o descampado. Olha a mata. Bem alta aqui. Bora. Já tô escutando o barulhinho. Olha o barulhinho. Deve ser da Andorinha 2. Bora. Barulhinho, barulhinho. Só que o barulhinho é da Cachoeira do Rencão. Que é na metade do caminho da Chapadão. Olha que espetáculo. Maravilha. Oh, maravilha. Show de bola. Cachoeira do Rencão. Espetáculo de água. Geladinha. Você vem com o corpo quente. Dá essa refrescada aqui. Isso que ganha novo ânimo. Olha. Retomar. Bora lá. Aqui, ó. Ponto alto. Dá pra ver. Furnas. Rio Grande. E aqui o... O vale onde corre o rio. Aqui é bem bonito e bem grande. Olha só. O visual é top, ó. Mata fecha. Muita descida. Uns caminhos aqui. As pedras. Mas bem tranquilo. Bora que dá falta um quilômetro ainda. É. Dois quilômetros da... Do início. Chapadão segue. Pandurinha dois. Desce aqui, ó. Deve ser pertinho que tá escutando... Tô escutando o barulhinho. Ó o barulhinho. Tá escutando o barulhinho. Vambora. Mais uns oitocentos metros aqui de trilha. Que espetáculo. Tá dando pra ver a cachoeira. Olha a queda. Só que eu acho que não é que não. Errei. Pra cima. Espetáculo de visual, ó. Paredão. E a cachoeira. Só esse visual aí já vale o like, ó. Senta o dedo no joinha embaixo. Isso, isso. Olha pra baixo. No joinha. No like. No gostei. Maravilha. Chegando, ó. 100 metros. Ali atrás do mato tá muito fechado. Aí fica coçando. Tá precisando dar uma... Capinada lá. Acho que na frente é uma descida mais íngreme. Que é mais próximo da cachoeira. Vamos acompanhar aí. Espetáculo, ó. Como... Sempre próximo das cachoeiras, né. Pra acessar o poço, você tem uma descida mais... Mais forte, ó. Mas o visual vale. Que espetáculo. Parece que essa aqui tem 80 metros de... Altura, de queda. Que espetáculo. Faz um canal de vento aqui, ó. Maravilha. Ó. Ventania forte. Espetáculo, viu? Muito bonito. Eu não vou decolar de drone aqui, não. Vou decolar mais ali de cima. A cada esse canal de vento aqui. Coloca em risco aí a decolagem. Vamos retornar. O drone fazendo as tomadas lá em cima. Automática. Desse visual sensacional, né. Show de imagem. Já retornando. Fiquei mais ou menos 12 minutos ali voando de drone. Tá difícil por causa do vento. Lá no canal, né. Da queda. O gimbal agarrou. Dificuldade de pegar satélite aqui. Mas no final deu certinho. Deu um voo com as imagens da cachoeira. Vamos ver se eu levo uns 50 minutos agora. Pra retornar. Devido ao horário adiantado, só vou passar na cachoeira Andorinha 1. Pra não ficar muito tarde e escurecer, né. Bora lá. 35 minutos. Lá da cachoeira. Até aqui no descampado. Bem mais rápido. Já conhece, né. A trilha. Dá pra vir mais rápido. E... Mais descida, né. Que você sobe um pouquinho. E ó. Final de tarde aí. 5 minutos. Por causa de 5 horas. Olha o visual. Fui lá. Maravilha, viu. Esse pedacinho do descampado aqui, ó. Talvez uns 300 metros. No início já te testo o fôlego. Por causa da... Né. Da elevação, né. É íngreme. O resto dá pra trocar numa boa. E na chegada da Chapadão também. Né. Uns 300 metros antes. Tem uma elevação puxada. E na chegada do poço. Uma de seda íngreme. Que é... Tem que tomar cuidado, viu. Mas dá pra fazer a trilha numa boa. Não recomendo crianças, não. Quase 5 horas. Devido ao horário. Ali a Andorinhas 1. Não vou também, não. Que é 20 minutos pra ir. Talvez aqui sejam uns 15. 15 pra ir. 15 pra voltar. Já vai estar escurecendo. Deve ser tão bonita quanto a Chapadão. Uma outra vez a gente... Vai conhecê-la. Bora. Muito bom. 2 horas. Saí daqui mais ou menos 15 pra... 3. São 5 horas agora. Com as paradas. 2 horas e pouquinho. 6 quilômetros. 3 pra ir. 3 pra voltar. Só no Chapadão que eu fui. Tem a Andorinha 1. Andorinha 2. Muito bacana. Ótima trilha. Pode fazer. Né. E se gostou. Já deixa o like aí embaixo. Aí o gostei. O joinha. Comente. Assina o canal. Compartilhe. O canal tem mais engajamento aí. Pra ter mais seguidores. E a gente poder passear. E mostrar mais natureza. Um abraço aí. Vamos ver o que a gente faz agora.